Amigo! Mais um jogo sensacional aqui do canal Dupla do Barulho Mais um jogo sensacional Hoje nós vamos jogar Mario Tennis do Nintendo Gamecuber Muito top esse game, tá? Muito, como é que se diz? Muito... Divertido, cara Divertido e desafiador, viu meu amigo? Porque... Eu pretendo aqui dar uma pisa nesse cara aqui, ó Então vamos começar aqui Vai dar uma pisa, né? Não, tem mim não Vamos ver quem ganha, né? Vamos começar aqui Na primeira partida eu vou jogar com o Mario Ele eu acho que vai jogar com o Luigi Que é pra no jogo não ficar muito bagunçado, tá? Vou botar um... Mario Vou botar pra dois na mesma fase e... Aí bota na segunda partida, né? Da segunda vez Júji Maria, é um castelo anúncio Sim, between, sir Vamos jogar na lata Se prepara, cara de gata Se prepara que o bicho vai pegar agora Starscream Vocês vão ver que game sensacional pessoal O bicho vai pegar Meu amigo Depois eu vou jogar Luiz e Mason Nesse mesmo game Caramba, esse castelo aí É sinistra aí É Vem sinistra, vai Segura aí esse mamão aí Opa Caramba Zero Meus amigos Já perdi a primeira partida Uma partida sensacional Ele não pega não pessoal Ele não pega minhas bolitas não Tenha calma Tira esse repreende Agora eu pego isso O Frixal Falha nossa Desculpe aí pessoal Foi ponto não Olha eu Vamos ver aqui O bicho tá rápido Saiu caramba Iupi Pessoal Vai ser um sete a zero O negócio é porque o fantasma não me pegou Né velho Tu vê se não Não vi não Viz cara Mas pretendo ver da próxima Fim de sete Um ponto pra mim Eu não acredito que vai ser Vai ser todos os sete a zero Agora eu tô no lado burro Bora ver Tem um fantasma limitarando ali cara Ali não tem a Tá O fantasma me distraiu Meu amigo o fantasma me distraiu Não é justo é justo não O fantasma me distraiu Agora tu vai boiar meu irmão Olha Fora Fora Não lasquei Foi não Eita caramba Quando ele pega assim Rir demais E aquele truque que ele joga raquete Não não sei fazer não É um tcha tcha tchuga Ixi Perdi O saque Foi mesmo Perdi Pegou fora Ganhou 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 Tu ganhou Vai começar a perder agora Esse lado é ringes Caramba Achei que eu ia fazer o ponto Nem me importei Fraco Achei que eu ia fazer o ponto Nem me importei Caramba Fraco da peste Nem me importei de correr atrás da bola Pontei vitória Antes do tempo Isso ai Se me desse o ponto na minha escuta Ainda ta reclamando Merda Eu gosto de AA Meu irmão Mais uma Cai fora com esse AA Olha a carinha dele Vai chorar Olha bebê Eita merda Vamos analisar logo aqui Que o negócio ta brincando Não gosto Não Taco Passou folha Essa bola ai É Foi foda Perdeu Poxa Poxa Não peguei Não peguei Não peguei Não peguei Não peguei Não peguei Rápida Tu vai perder o caramba se eu tô do lado do lado do outro que sabe que eu ia perder isso é injusto o negócio desse deixa eu ser muito rápido tá na vantagem se vascou eu tava segurando aqui velho tá meu amigo, perdi meu amigo dois a um pessoal, um tô na frente e agora é mais grave de sacar um lugar brum ele tá na vantagem, esses insetos claro desonesto, tão desonesto como é que tu fala uma jogada feia dessa poxa, é pra lá, é pro canto, caramba vou lá pro teu canto tá roubando isso posso ir pra onde eu quiser aí fica difícil né os caras invadiram meu lado mesmo vai né rato, deixa eu se arrepiar aí tamo aí humm, muito bom tie break agora se prepara, é sério pode não, ponto pra mim porque foi ponto pra tu? porque você, é, não pode passar daquela linha não ai, fica, é aqui não é vôlei não ai foi bom pra tua, tu pegou a bola não dá nada a isso acho que eu trai bem que é assim quer dizer que eu ganhei né cara eu não tenho regra de termo não, mas 7 peraí calma lá vem, manda a bola manda se eu rebater essa bola tu eu viro juro isso também tu ta mandando uma velocidade da luz se perrou, vamo ver quem vai ganhar essa primeira partida droga roubando também roubando? mas rapaz isso é profissional se prepara ai doende verde ai doende verde acho que foi isso ostá eu rebati velho ai meu amigo vai danado vem e manda se lascou mano, se lascou onde foi tu? muito rápido, como que vai pegar essa bola? 4x4 pega esse pepino ai também o santa não ta te ajudando tu ta pagando quanto pra esses bichos não vai bolona não toma ai merda eu poderia ter pegado essa mas me pegou que pena né ah né se prepara as hélice até caramba haha ele tava na vantagem né que ele tava sacando né perdi a vantagem velho e agora é tchau ganhei ganhei match point ai 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 não ainda tem arma ta contando a vitória ai pexiguento ai que coisa boa olha ai 6x6 humm ah de novo ganhei ta na vantagem bom demais ai rapai robô também eu tenha ganhado velho é fraco não não aceita isso não é fraco saca essa porcaria ai e tivesse o que ai to ganhando sai sai tira essa merda peça o botão ai hehehe não mano coxa eu me louco fez né não ficou não caramba vai arrebata a bola ai fraco ganhei não aceito não eu não aceito não meu irmão é o botão 1 do é verdade vou escolher a luís não vejo não me entra ai vai i to intermediário o que é isso o que é isso cara o que é isso intermediário que não sabe mas o que importa não o que não importa a primeira né Pera aí rapaz, estou apertando uma fase que não tem Essa daqui E agora, quem será? Quem será? Essa daqui é quase pequenininha O primeiro ponto Foi 15 é o 15 Como é que é isso? Eita perdi Poxa, quando a bola cai é ponto 10 Não tem nada a ver se não tem nada a ver. Tá confuso velho Vai melhor só pra onde, vou ter que voltar pra Deus. Deve terminar uma partida, de terminar uma partida. Tá com medo de perder? Não. De terminar uma partida não, pô. Tá horrível. Vai, tá só pra alunir. Tá, a gente se perde nesse botão, não é só um botãozinho, pô. Vou com esse aqui. Vai? Não, siga. Vamos escolher aqui uma fase, pessoal, mais comunzinha, mais normal. Sem fantasma, né? Porque fantasma me ajudou muito naquela vez, mano. Ajudou, os fantasma foi tirado. Eita, caramba, caramba. Oxi. Tu perdeu, tu ganhou o quê? Eu fiz ponta, mano. O ponto tá 0x0. Tu não pode passar dessa linha, não, rapaz. Não sei. Essa linha que eu tô ali pode, né? Não pode essa outra. A segunda, né? Essa aqui. Tu pode passar agora. Tu pode passar na hora dessa caixa. Ô, caramba. Ô, 30x0, 30x0, pessoal, que que é isso? Porque tu já tá com 30x0, ele tirou. Tem 2x0. Tem 2x0, mano. Tem 2x0, mano. 40x0, pessoal, que que é isso? Vou dar a pinzinha nele agora. Tem um negócio aí porque esse... O... O... Ele tá com o Mario... O Mario do mal. O que 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 tem aí? Ele é muito grande e ele tá... Só as pernas do bicho. Tá com caramba. Vai. Foi isso. Um ponto que eu fiz. Perdeu esse menino. Tá com caramba, mano. Foi, deu até 0x0, mano. Eu ganhei um ponto, tá? Eu não tô entendendo. Ah, porque a bola foi pra fora. Droga. Menos mal, né? Se eu ganhar essa litude, eu não vou arrear tanto, velho. Vai ganhar conta. Eu já tô indo primeiro. Não, eu não posso dar a volta por cima aqui. Deixa o pulo ali. Vai fora. Pô, está. Olha a bola fora do caramba. Oxi. Ela viu nem azul. Ele não viu nem o azul da minha bola. É que ele ficou com aquele negócio... Enchendo. Vamos lá, mano, vai encher também? Han... Vai.. É ri, viu isso? Cara, é a minha v피 na vantagem! Foi verdade, que eu fui enchendo! Vai que espaço pra eles tu vienas? o mario ganhou a sua sorte foi essa mario ganhou tem que ser maia já aqui pra ganhar esse cara vai pra tu aqui ó com a vantagem vacilão isso não dá não tu vai terminar perdendo isso caramba o caramba não nem aquele Buda pegava essa bola você vai vir a bola o chico foi com o teu foi fora bola como é que essa bola foi fora cara a sorte tá do meu lado se eu rebater essa bola Tá gascado isso Ah, rebater demais Agora eu vou rebater essa bola Eles tão olhando pra que lado eu vou botar aqui, ele é mala Tem que olhar, né? Agora Eu acho que tá olhando Ah, meu amigo Acho que ela deve rebater a bola, caramba Esse carnice Tá bom, carnice Oxi, deixei fazer ponto Foi fora, não foi meu Esse carnice apelando a bexiga Como sempre, né? Quarentinha, né? Oxi, fraco demais esse cara, viz Dá pra o time break, danado Ele tá irado isso, hein? Eita, caramba Pega essa daí, que eu duvido Oxi, porque ele ficou com as caras aqui de mim Epa, 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 a cabeça do meu tio Oxi Oxi O que aconteceu? Oxi 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 o cara é fraco, isso é um tênis o cara é fraco, isso não tem vai não que eu vou conseguir rebater essa bola vai não, você ta fera cara putz que pariu, vou pegar ele com 5 não acredito não vai não, eu vou dar a volta por cima agora foi fora fora? eu to é com 6 menino to é fraco aqui ai ai, bora fraco oxe, foi fora ganhei foi a bola fora todo mundo viu ai olha ai o pulinho, fraco, fraco não admita, admita que você é fraco só nesse jogo aqui ah meu amigo ganhou de mim até hoje pesquete brincadeira ta valendo agora eu vou cortar essas partes tudinho vai começar a dar uma tá, já duas vezes de água ganha um ai mas por favor tá eu não sei se vou com meu campeão não eu não vou com o outro é que to campeão se tu até perder eu vou com um com ele mas já ganhei com ele já não foi? eu vou ganhar de tudo com uma tataruga siga siga tu é rindo demais cara eu ganho de tu com pena bora inseto eu ganho de tu com pena de tu ficar chorando se eu ganhar quer dizer o Pedro do Batu com pena de tu ficar chorando sim ah entendi cara ele botou um fantasminho que não tem perna pra ver se ganhava eita caramba fantasma é meu um um vc um pouco nisso vc o vc um pouco nisso vc O que é cacete? Desse jeito eu não vou ganhar não, não fiz isso não. Oxe, joga jogo. Você tá fazendo macumba, meu irmão? Toma aí, ó. Bicho, como é que ele põe ali? Não, meu irmão. Oxe, não, o que? Oxe, o bicho tá sumindo, ele tá pegando a bola. Como é que ele deu? Ele era fantasma, tá? Não, meu irmão, oxe. O que o fantasma faz? Ele some, não? Mas não quer dizer nada não, tu vai dizer de todo jeito. Opa. Fácil, cara. Vai perder para um fantasma inocente, cara. Oxe. Não, não, não. Ah, que ponto gostoso. O bicho tá fazendo uma bruxaria aí, não tem condição não. Não tem a conta correr para pegar aquela bruxaria. Não tem a bola não, meu irmão. Ele não tá correndo, ele tá voando. Ele nem some, já cai em cima das bolas. Já viu o fantasma correr, não tem pedra. O que foi isso? Perdeu. Ah, três. É isso mesmo, cara. Vacilar você perde, viu? Mesmo sumindo, danão de Mr. M, mas não tem isso não. Você ganha a primeira, amigo. É mágica. Opa. Opa. Vaceiro, cara. Perdei a jogada, velho. Dei uma língua para mim, esse safado. Ele não jogou nem o azul dessa bola. Um a um. Ah, é mesmo. Um a um, sem meio. Um a um, sem meio. Oxe, perdeu. O Fred fica respirando ali. Perdeu de novo. Mas é fraco esse cara aqui sim. Mesmo o robô que ainda tá ganhando. É fraco esse cara. Não, tá vendo aí o robô? O bicho tá lá no outro lado, enchei de bichiga. Não, velho. Mas perdeu. Perdei. Que bruxaria foi essa? O Fred, Renato. Peguei agora. Peguei sim. Aí. Peguei não. Aí. Taca a bichiga não. Mesmo quanto a um Bakuba tem de arrepender, meu irmão. Cara, tu tá sacando direto que merda é essa? É porque eu tô na vantagem, né? Eu tô ganhando. Ó, eu dou uma chance a tu. Tu me aperta, meu irmão. Peraí, meu irmão, velho. Tô tirando uma, né? Tô tirando uma, né? E eu acho que é o Mike Cogne. Ganhei de novo, foi? Mas eu quero ele não, velho. Tô tirando nem o dedo do ano, velho. Do botão. Pô, o que é isso? Tô tirando uma soledade de novo, velho. Ó, velho. Perdeu. Ei, velho, não. Cara, eu achei o... Vamos de novo. Não sei o que que tá acontecendo com esse cara, não. Ele tá perdendo demais, mano. Chegar em quarto acaba. Precisa ganhar em quarto, pronto. Acabouzinho. Se concentra, meu amigo. Tá... Não vai ganhar nenhuma, não, hein? Cara, eu dei um vacilo e... Acho que eu já tinha feito dois pontos. Por que essa merda não contou? Perdeu. Oxi. Oxi. Olha o fogo a iris. Puxa. Puto pra mim. Puto. Ele tá roubando. Não sei como ele tá roubando. Admita que você é fraco nesse jogo, admita. Admita, admita. Toda vez eu ganho a primeira. Não sei por que, né? Tem um pouco se o boneco não corre. Eu acho que é o Mark corre. Tem dois chances pra você, mano. Você não ganha. Eu posso fazer o quê? Dois chances. Ó. Eu pensei que era um vagalume. Por isso que eu não fui atrás daquela bola. Mas era pra mim ter rebatido, bicho. Ah, não. Eita, pila. E aí, bicho. Ficou esperto agora, bicho. Olha a vontade, pô. Pô, bicho. Olha... Bem, né? Tudo bem. Eu ganhei a primeira e sei que diabo ele faz e na segunda ele consegue ganhar. Mesmo na vantagem eu tive um pontão, agora eu peguei uma manha do fantasma, se tu ganha Eita quase dava isso, tu ta na vantagem danada, tem um duplo escarpado ali Que bola com o efeito ta aberto, foi fogo, aquela bola ali foi fogo 2, 2, 3, 1 a 1 Fogo vice, se eu ganhar é fim de jogo, to com 1 e você ta com 1 Vai relança a bola Acho que eu vou perder pessoal Chegando em 4 acaba pessoal, quem ganhar 4 acaba Eu tenho que dar roda por cima, se não esse inseto vai ganhar Não, esse fantasma também rouba também meu amigo Não rouba nada, isso é jogo Sorte isso porque eu fiquei ali esperando ele dar algum especial Tchau Tchau Ainda tem pô, ainda tem o... vai pro... Sarge coach Vai dar uma chance pra tu ganhar Toda aí a mata não ta roubando pra tu mesmo Quatro Quatro o quê hein? Quatro pontos Oxi ta em bíblia Tá em 4 de novo não Quero que quer dizer que ta ganhando é eu, que eu ganhei 2 Pô Só uma cebosa é... é difícil Tá olhando pra tela né doido, ta massa Mas mesmo preste a atenção mesmo Pode roubar uma vontade Oxi Ele ta perdendo jeito minha gente Aquele podia ter ganhado agora é essa Duro Duro Quarenta a quarenta Quarenta e agora cara Tá na vantagem Essa bolinha curvada ele não pega de jeito nenhum Meu amigo Meu amigo Que merda Vem tá ai de novo O que que ta acontecendo cara? Eu não to entendendo não, eu não ouvi isso vei Falta Dobra falta Se lascaça Dobra falta Se lascaça Dobra falta pra ele, eu não entendo essa regra desse Tenin Monks Ganhei Se eu me fizesse mais um ponto ele teria ganhado Ganhou uma pessoal Não sei como ele ganhou Não sei como Não sei como ele ganhou Mas ele ganhou né Felizmente Não posso ganhar todas né Mas Foi cagada Então ta 3 a 1 né Vamos continuar Foi cagada mano Se lembra vocês que chegar em 4 danos no jogo né Sim, 3 a 1 Você tem... Eu to na vantagem Se eu ganhar essa Sim, se você ganhar um acaba Acaba o jogo Eu to fazendo nada Eu vou sair como campeão É Vamos ver né Ele prepara Eita caramba Vamos ver quem vai sair como campeão agora né Só que ele pegou um jeitinho Não sei Mas tem isso não Irmão Se eu der minha bolinha curvada que não pega não É Puxa ligeirinho que só esse host né Vamos ver até quando ele vai ser ligeiro Foi pesa aí Foi pesa aí Visse Tu ta rindo mas quem ri por ultimo Ri melhor Mas tu ta rindo por primeiro Tu ta na frente Porque tu ta rindo por ultimo meio Tava nem um ponto velho que fizesse Até já é porque a nevou se o fantasia pegasse Vou levar Três Ele quer ganhar todas É cara Ahhhh Ri agora Zé Puxa Oxe Eu ganhei a outra. Vai rapaz. Eu ganhei a outra. Ainda não. Ainda tem um aponto. Deita a caramba. Olha aí. Está rendo? Eu ganhei de zero. Está rendo? Ele rebateu. Está rendo, pessoal. Está rendo? Está rendo, pessoal. Iupi. Opa. Estou colando aqui. Chega a 5. Opa. 40 a 30. Estou chegando. Opa. 40 a 40. Vantagem. Opa. Ui. Deve estar aqui. Ui. Não, não. Não vale não, meu amigo. Vantagem para tu. Ui. Ainda bem. Se lascou. Se lascou. Está na vantagem. 40 a 40 ainda. Por enquanto. Oh, que cacete. Eu acho bem. Um a um. Puxa. Eu nem sabia quando ia começar o jogo. will. Eu achei o sacan. Ih, vou tocar na mão. Iupiii. Que bola da gota, velho. Essa bola, é isso. Essa ai merece o refrê, viu. Bota essa bola mais devagar, ninguém vê nem o azul da bola. A bola é verde. Vixe, roubo da bichinha, quando ele bate na rede ele ganha. Vou dar um duplo turno de carpata. Perdeu, perdeu, perdeu. Vixe, quase que eu peço. Ai, fraco. Vai, fraco. Puxa. Foi fogo aí, Luiz. Tchau. A Game Boom. O Bu ganhou. Tá, que roubo, mano. Cinco. Por que tá dizendo cinco, hein? Ai, então. O número de cinco ali seis, ó. Mas é o que? Só o número de saque, cacete. Quer saber? Mas pra mim é ponto. Ai, te lascaste nada não. Pra mim é muita coisa aí, ó. Sete, sete saques já, né? Não, mano. Lembro que eu ganhei na última. Onde vai ser? Ei, tá quando ele rebata sem fogo. Opa! Perdeu, não ponto vitória não. Meu amigo. Perdeu. Oxi, cor. Oxi. Um ponto, perna. Eu acho, hein. Thrive Break. Cadê? Parai, decisão? Isso. Decisão é pros pênaltys? droga eu achei que não ia pegar o enrocarachá que acaba não vai pegar eita vai ganhar 2x2 vou ter que rebater essa bola ai foi fora 3 ai ai esse vantagem é um pouco lento senão ele tem algumas vantagens ele acabou de sacar vai sacar de novo ele veio nem o azul da bola assim como tu também eita decisão vai pros pênaltis opa coisa gostosia é um amigo não vou perder vei o jogo vai ficar sério acho que é isso ganhei ganhei por que ganhei fraco fraco eita ai pessoal ganhou ferremos ai com um grande mecha só nessa merda ele ganhou um só ganhou um é fracos demais esse cara vai melhor do 3 O que é melhor de 3? Tem essa? Melhor de 3, pessoal Ou melhor de 4 Tá bom Vamos mais uma Quem ganhar agora é o grande campeão Vamos ver Tu é fogo mesmo Tu pegando a cagada e fica rindo do cara Cagada? Cinco vezes a cagada? Tá rindo não que eu sou o melhor Eu faço ponto facilmente em tu Tá que a bichinha Ficou 4 bem que eu sei que aonde foi 5 não Caramba, bicho pegou uma bola aqui Não tem como eu pegar essa bola não Tem assim Se é você ta perto Por pouco, viu? Ficou 4 back Ficou 5 Isso aqui Vai ganhar uma primeira Agora tem que tirar a vantagem, mas na próxima eu ganho. Oxi! Parece que ele está amolecendo. Parece que ele é feito de fumaça. Que ponto hein, essa aí. Vascido, cara. Por aí já é só, pessoal. Peguei ainda, mas foi frato. Ele dá uma limpa para mim esse nojento. Dá a limpa aí agora. Calma. A bola dele vai para fora e é ponto para ele. Não tem a vez que ele começou, velho. Se prepara, cara. Não tem uma apresentaçãozinha, não. Tem que começar. Não vai perder de novo. Viscar. Não vai perder de novo. Eita, caramba. Tem desafio só para fazer uma bola ali não é bom? Olha. É fraco, cara. É fraco. Calma aí, meu irmão! Ele tá com medo da pila de perder de novo, hein? Falta a tua! Oxi, esse bicho parece que ele é doido! Fica segurando o saco! Ué! Vai pra lá, meu irmão! Tá com doida, meu irmão! Eita, caramba! Pode até tirar o dedo de cima! Oh, rapaz! Eu não gosto de perder pra esse cara, não! Não vai perder, não, doido! Foi fogo a iris! Foi fogo a iris! Tá bom, pessoal! Valeu! Ganhei de novo! Ele provou que sabe jogar algum jogo, né? Ganhei de novo! É fraco! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!